Ela tá solta, de tanto que ele empreendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa lá de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu? Deu, 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 xiii Agora é tudo meu Seu coração não faz bumbum Agora ela só bate bumbum Seu coração não faz bumbum E agora ela só bate bumbum Agora ela só bate bumbum